E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, eu vou jogar agora Forza 6 Apex Eu vou jogar com um carro muito bacana, que é a Ferrari Califórnia T Classe A662 É uma Ferrari de 2014, eu vou correr no circuito do Rio de Janeiro, no traçado circuito de montanha O comprimento da pista, 1,63 quilômetros, vamos lá então, partiu, vambora Você que está chegando agora, se inscreva no meu canal Você que já está inscrito aí, deixa o teu like, deixa também o teu comentário Compartilha aí com seus amigos, isso é importante demais para a divulgação do vídeo Lembrando a galera que esse jogo é um jogo grátis, para quem tem aí o Windows 10 no seu PC Você pode baixar aí e jogar Tem algumas DLCs que é paga, você tem que pagar para jogar algumas DLCs muito bacanas Como o circuito de Nuburg, Inferno Verde, tem muita coisa bacana Olha só que Ferrari, galera Muito bacana, muito linda, dá vontade de ficar aqui só olhando Mas vamos lá, bora iniciar a corrida Caraca, mano E... Foi dada a largada, vamos lá Sexto lugar, sexto lugar Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos aqui em três voltas Circuito do Rio de Janeiro Bom, já dei aqui já uma pancada no cara da frente O cara, ó, o cara fecha bonito, mano O cara não deixa eu passar, mano Tá certo, né Tá certo demais Dá licença, dá licença, dá licença Dá licença Deus passa, eu tô passando Quinto lugar Vou aproveitar a descida do morro Fui, fui Quarto lugar Terceiro lugar Boa ultrapassagem Agora tem esses carros ali na frente Isso aí vai ser mole pra gente Essa é a segunda volta Aqui no circuito do Rio de Janeiro Fiz uma boa curva Vou fazer o possível aqui pra não bater ninguém Tchau Tchau, 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 tchau Obrigado Segundo lugar Ai, caramba Agora é a última volta Segundo lugar Bora tentar Tentar pegar o primeiro Vamos aqui fora Pra gente dar uma olhada nos gráficos Que carro bonito, galera Carro lindo Olha ali o Cristo Redentor E fiquei em segundo lugar E é isso aí, galera Muito legal Muito legal Vou ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar aquele like bacana E compartilhar com seus amigos Vou ficando por aqui Até a próxima Aqui no canal do Luan Gamers Fui Tchau 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 Tchau